Bom dia meus irmãos, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, passarinho que não deve nada a ninguém já está de pé, o meu bom dia vai para os meus amigos que estão aí já no trabalho, o pessoal ali do bota táxi do recreio, Brunão, o pessoal ali do hostel, o pessoal que trabalha ali com a Silvia, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês ao pessoal que está aí já na super via, o pessoal que está trabalhando, o pessoal aí dos BRTs aí da vida, todo o pessoal motorista as pessoas que conduzem esse país, as pessoas que fazem o transporte desse país ontem aconteceu algo bem interessante, eu encontrei com um motorista de caminhão e por sinal ele estava passando mal por um simples fato de ali naquele espaço entre o câmbio do caminhão ali não existia uma coifa ou seja, aquela coifa fazia com que os gases do caminhão entrasse para dentro da cabine e o caminhão que era um caminhão que deveria ter ar-condicionado, ele não o tinha e isso fez com que o rapaz acabasse passando mal então que os empresários aí desse país, as pessoas que oferecem emprego possam oferecer um emprego justo e digno, né, para as pessoas poderem trabalhar a nossa oração então nessa manhã, nós vamos para o nosso culto doméstico é pedir ao Senhor que guarde a todos nós, que nos livre de todo o mal que guarde a nossa família, guarde a nossa casa, guarde a nossa entrada e a nossa saída eu quero orar por você nessa manhã eu quero orar por aquelas pessoas que estão no nosso livro de oração as pessoas que continuam ali com as suas lutas, continuam com as suas com as suas enfermidades, cada um com a sua dificuldade mas crendo que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível Lucas 1,37 fala sobre isso então vamos lá, vamos louvar, vamos louvar o Senhor e vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós, através da sua palavra nós vamos começar o nosso dia, louvando a Deus com um louvor que para mim é um dos louvores mais bonitos que eu tenho aqui na minha coletânea e o nome dele é poderoso Deus e é o Senhor é quem vai à nossa frente hoje a minha enteada Tatiana e Ricardo estão casando quero desejar a eles um casamento próspero e feliz na presença do nosso Deus vamos louvar tira o seu tempo hoje para falar com Deus tira o tempinho ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor seja o louvor ao que está sentado no trono louvor louva conosco e ao cordeiro seja o louvor seja a honra seja a glória seja a glória seja o domínio Pelos séculos dos séculos Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Cante poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Esse louvor é lindo demais Eu vou deixar ele tocando aqui no fundo musical Mas eu queria que você prestasse Mesma atenção é na palavra Nós oramos para as pessoas que estão aí já trabalhando Entregando cada uma delas em Tuas mãos Ó Deus Em nome de Jesus Cristo Exaltamos o Teu Santo Nome Porque o Senhor é Deus Muito obrigado pelo poder da Tua Palavra Obrigado pelo Teu Santo Nome Obrigado Senhor Porque Tu estás conosco todos os dias Muito obrigado Senhor Pela noite de descanso Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós Que seria de nós se não fosse a Tua presença Que seria de nós se não fosse o Senhor É verdade Senhor Temos perdido o temor do Senhor Ou trocado por um breve abraço Ou por um beijinho em Tua presença Aleluia Ensina-nos o temor do Teu nome Ajuda-nos a dar Tua santidade Para que nos acheguemos a Ti Para que Te adoremos E juntamente com as hostes celestiais Cantemos do Teu amor Da Tua bondade E do Teu amor sem fim Toda honra e glória pertence a Ti Somente a Ti Senhor Criador dos confins da terra O que está sentado Nesse dia eu tenho passado bastante dificuldade Para poder dormir Um pouco de cansaço Tosse Mas mesmo assim Nós não deixamos de orar Porque o nosso espírito Ele acorda A nossa alma Que nos acorda E é a hora De orar Então quando você acorda É porque o Espírito Santo Está te chamando para a oração Então não deixe de orar Nós nunca sabemos Quais são os livramentos Que Deus Ele quer nos dar Através do sono Mas o importante é você saber Que o Teu Espírito Ele é acordado Ele recebe a mensagem de Deus Para acordar a tua alma Para que você acorde Então acorde meu irmão Não deixe de ficar dormindo não Quando o Teu Espírito te chamar Acorde Porque Deus Ele quer te dar livramento Através do sono O Senhor é quem fala contigo Então uns 3 ou 4 vídeos atrás Eu mostrei e falei para vocês Sobre o homem tricotômico Que é o corpo Alma e Espírito Enquanto o corpo Dorme A alma e o Espírito Não Então é o Espírito É quem desperta A alma Avisando o corpo Está na hora de combater E a hora É essa E o combate É este Deus O nosso Protetor Salmo 121 Que eu queria ler com você Eu queria profetizar Sobre a tua vida O Salmo 121 Olho para os montes E pergunto De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Deus Que fez o céu E a terra Ele O seu protetor Está sempre alerta E não deixará Que você caia O protetor do povo de Israel Nunca dorme Nem cochila O Senhor guardará você Ele está sempre ao seu lado Para protegê-lo O Salmo Não lhe fará mal de dia Nem a lua de noite O Senhor guardará Você de todo perigo Ele protegerá a sua vida Ele O guardará Quando você for E quando você Voltar Agora E sempre Eu ainda gostaria De ler para você O Salmo 127 Que é outro Salmo Também muito poderoso Se o Senhor Deus Não edificar a casa Não adianta nada Trabalhar Para construí-la Se o Senhor Não proteger a cidade Não adianta nada Os guardas Ficarem vigiando Não adianta Trabalhar demais Para ganhar o pão Levantando cedo E deitando tarde Pois é Deus Quem dá o sustento Aos que ama Mesmo quando Estão dormindo Os filhos São o presente Do Senhor Eles são Uma verdadeira bênção E os filhos Que o homem Tem na sua mocidade São como flechas Nas mãos de um soldado Feliz o homem Que tem muitas Dessas flechas Eles não serão Derrotados Quando enfrentar Os seus inimigos No tribunal Então assim Eu quero deixar Para você Essa palavra Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Te dê A paz Deus te abençoe Amanhã Em nome de Jesus Voltaremos Assim aqui É o nosso propósito É de Ensinar a você A todos os dias Fazer o seu culto Doméstico A sua oração Ao Deus Todo-Poderoso Aquele que nos guarda Não se esqueça A nossa Bíblia Ele é o alimento Para a nossa alma Ainda que nós Sejamos sozinhos Às vezes Achamos que estamos sozinhos Mas Deus Ele sempre está conosco Deus te abençoe Em nome de Jesus